Olha só, olha onde ele tá tomando banho pra ficar molhado. Vocês viram que eu fui pro tanque tático, né? Ó, jogando água, ó. Vocês viram que eu fui pro tanque tático. Tá aí a imagem, tá comprovando. Agora, ó o cidadão molhado, o cara nem ali pro rastejo, nem no túnel. No túnel, só o túnel. Mas fala onde é que eu fui antes. Vocês viram lá o quanto ele morreu? Eu vi até uma senhorinha falando que passava naquela pista dez vezes. Agora eu pergunto. Até o quero, quero. Ângelo, quero, quero caminhando, tô indo mais rápido, Ângelo. Uma coisa sem ser o tanque tático? As flexões, tudo que você não fez, que você ficou me filmando. Ó, mostra a flexão aí. Aí, ó, viu? Você fez flexão? Não, não fiz flexão. Você entrou no tanque tático? Você entrou no tanque tático? Não, mas eu passei nos dois obstáculos e você não passou. Que obstáculo? Lá na pista de obstáculo. Aquela pista lá. Olha só o que ele... O que ele tá falando? Aí eu fui pra piscina, lá pro tanque tático. Eu fiz isso aí. Isso, isso. Olha só, isso aqui de novo, ó. Viu? E ele tomou banho na mangueirinha. Nem lá no túnel ele vai. Não, mas eu tô sentindo a coluna. Já perdeu no tiro, já perdeu nas atividades. Tinha no tiro, teve, teve os seus problemas técnicos. Vamos para a feição, feição agora do sub. Ele tá falando que a arma dele estava adulterada. Pronto. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar mais nada, né? Então até a próxima, gente. Vamos lá. Esse, sim, é os bastidores da nossa defesa e de quem cobre a defesa. Na próxima, nós dois vamos fazer a pista daqui, tá? De maniabilidade. Eu quero ver ele ir pro tanque tático. Eu vou. Na próxima vez. Na próxima vez que a gente vier aqui, eu vou. Tá apostado. Tá apostado. Certamente o tanque tático é uma das instruções mais temidas. Muitas vezes porque a pessoa não tá habituada. Muitas vezes porque o tanque tático é uma das instruções mais temidas.